Hoje nós estamos aqui no condomínio Piemont para apresentar para vocês esse sobrado que está encantador. O condomínio conta com área de lazer completa. Mas antes da gente falar aqui do sobrado, se você não estiver inscrito no nosso canal, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações para ficar sabendo sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram que está aparecendo aqui na sua tela. Então, vamos falar um pouquinho desse sobrado aqui que tem o projeto arquitetônico diferenciado. Vocês vão ver, vão se surpreender quando a gente estiver na parte interna. Essa área aqui da garagem ficou bem ampla, né? Ficou bem ampla, ficou sem rampa nenhuma praticamente. Cabem dois carros aqui, se bobear, se for apertadinho, cabe até mais. Cabem três, você coloca um up aqui e mais dois carros grandes aqui, picape, sedã. Sim, com certeza. Um up não, Juliana, melhor. Você coloca um BYD Dolphin. Ah, é verdade. Porque, inclusive, ele já tem até preparação lá para você instalar seu carregador ali, tem uma tomadinha lá para você puxar já. Sim, é verdade. A fachada aqui ficou diferenciada com os elementos muito bons, assim. A parte aqui do ripado ficou um diferencial aqui o detalhe, porque quando a gente estiver na parte lá de cima aqui da sacada, a gente consegue ver que ele é vazado. E complementou com o ripado fechado aqui, logo na entrada principal aqui da casa, que a porta está mimetizada aqui no painel, com essa fechadura eletrônica aqui, muito diferenciada. É, uma fechadura de marca, né? Da minha ideia, com pressão digital. É, eu gostei bastante. E tem também a senha ali, né? Tem. Se você apertar aqui, olha lá os números. Ó, para o lindo, até é diferente. Um balão de diferente. Um balão de diferente. Um balão de diferente, né? Pessoal, vamos entrar para conhecer essa casa aqui, mas a gente já vai deixar o nosso contato aqui, caso você queira vir conhecer a casa pessoalmente. A gente vai ter o prazer em apresentar ela para vocês pessoalmente, porque a gente sabe, a gente tenta mostrar o máximo de detalhes, mas pessoalmente é que a gente sente o aconchego de verdade da casa. Não é mesmo? É isso aí, mas antes da gente entrar, né Juliana, já vai lá, já deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha com seu amigo ou com algum parente seu que está interessado procurando uma casa boa e bonita. E segue a gente no Instagram também que está aparecendo a sua tela, não sei se o Vicente já falou. Eu até falei, mas é sempre bom reforçar. Então, vamos lá para dentro. Então vamos. Vamos. Bom pessoal, hoje eu vou apresentar essa casa para vocês, quer dizer, vou ajudar a Juliana. Juliana, porque lá no outro vídeo a gente perguntou para as pessoas se eles queriam que o Atá apresentasse, né? Até, né, para quem está chegando aqui nesse vídeo por causa dessa casa, né? O Atá é o apelido meu, por isso que é o nome do canal aí, né? E eu sou aqui o auxiliar aqui da Juliana, que é a corretora oficial aqui do canal. Hoje o turma vai ser guiado por você. É, eu vou tentar fazer, eu vou dar o meu melhor aqui, vou dar o meu melhor. Mas turma, vamos mostrar essa casa aqui, né? Vamos ver se eu consigo, é a primeira vez que eu vou mostrar aqui acompanhado da Juliana. A Juliana vai me corrigir. É, e eu vou tentar fazer o meu melhor aqui na filmagem, porque eu sempre, às vezes, me perco um pouquinho com a câmera. Os papéis se inverteram, né? É verdade. Turma, eu vou mostrar. Eu acho que a gente deve começar lá por cima, né? Ah, é verdade, eu acho também. Porque essa área de lazer é incrível. Nossa. Mas vamos subindo aqui nessa escada, que a escada foi feita aqui. Isso aqui é tipo um granito branco? Eu acho que é o mármore branco. É o mármore branco? Aham. Legal, a escada com o guarda-corpo aqui em vidro, bem grosso e pinçado aqui nessas pinças de inox, pintado em preto. A escada ficou num lugar legal aqui, ficou top, porque quando você chega ali no patamar, no último patamar, você tem uma visão muito top daqui de cima. É, eu nem vou mostrar agora, eles só vão ver assim um pouquinho. Tem? Eu não sou corretor, mas já falei duas vezes top. Vamos comigo. Tá no rumo. É. Olha aqui, quando você chega nesse patamar aqui, a vista que você tem daqui, dá um... É muito... Como é que é o nome ali do... Um spoilerzinho. Um spoilerzinho pra ele. Olha só. A área de lazer dessa casa é muito incrível. Muito mesmo. Aqui, elas são três suítes, né? Três suítes e vou te falar, uma com a vista mais bonita que a outra. É verdade. A primeira aqui... Ah, lembrando também, turma, que a casa tá toda ambientada, né? Todos esses móveis de marcenaria que estão na casa já fazem parte da casa, do preço. O restante, que é esses móveis que são soltos, você pode comprar se você quiser. Você pode adquirir se quiser. Todos eles têm seu preço e fica a sua escolha. Se você quiser comprar tudo, você pode. Se você quiser comprar esse dredonzinho com essa coxa, né? Tá disponível também. Antes da gente mostrar o quarto, as portas são aqui feitas no... São laqueadas, né? São aqui as portas com acabamento, que fica com acabamento bem top de novo. Que a gente gosta, porque... É, a gente gosta muito. Pouca manutenção, praticamente zero manutenção. E eu achei legal isso aqui, ó. Olha só. Bonito o detalhe da nossa vida. É, um camisinho aqui da maçaneta. Que bom. Olha a vista desse quarto. Nossa, gostei também, né? Pode ser o quarto do seu filho, da sua filha? Mas será que não é muito pra eles? É. Aqui na frente, aqui ó, a portaria tá bem ali. Então você tá bem próximo da portaria, sem estar na frente da portaria. Que é uma vantagem. Você tá numa rua, numa travessa, então aqui quase não vai passar carro. Aqui você tá cercado por mato, ali é uma reserva. Aquela mato ali nunca vai sair dali. Do outro lado ali é um outro condomínio. É Jardim do Lago, né? Se não me engano. Aquilo ali é, isso. E o London tá logo ali. O London, você sabe, que é o condomínio do nosso coração. É verdade. Aqui, a Juliana tá indo pra trás aqui, ó. Tem esse hallzinho aqui, que você pode até fazer um mini closet. Esse quarto tá aqui, tá pensado pra um bebê, pra ter uma ideia. Tá até com o cheirinho de neném, né? Tá com o cheirinho. Mas aí você pode fazer o seu espaço de closet aqui tranquilamente. Gostei daqui do material que eles usaram no banheiro. Eu gosto desse cinza escuro. Tem o lixo branco lá, no branco prime. O banheiro já tem box instalado, espelho. É um banheiro bem acabadinho, ó. É monocomando ali na abertura do chuveiro. Inclusive, já deixaram ponto elétrico se você não for utilizar o boiler. Porque essa casa, ela já tá com preparação pra você instalar seu boiler, né? Tá toda a estrutura pronta, pra você ver que já tem monocomando ali. Ela tem também preparação pra você instalar sua energia fotovoltaica. A piscina também, que a gente vai chegar lá nela, mas ela também já tem preparação pra aquecimento. E por falar em preparação pra fotovoltaica e aquecedor, a gente vai deixar aqui também o contato do nosso parceiro aqui do canal, que é a Flash Info. A Flash Info é parceira do nosso canal já há muito tempo. A gente já utilizou o serviço deles na nossa obra que a gente concluiu recentemente e já vendemos a casa. E estamos iniciando um novo projeto e eles, com certeza, vão fazer parte também desse novo projeto. Então, se você estiver procurando um fornecedor, assim, que tem alta capacidade de atendimento na parte de energia solar fotovoltaica e de aquecimento solar via boiler, entre em contato com a Flash Info, que eles são os melhores aqui. O pós-venda deles é o melhor da região, com certeza. E tudo em geral ali, né? Até na questão lá do carregador de carro elétrico, eles também fazem essa parte de instalação da sua wallbox. É verdade. Bom, continuando aqui... Continuando. Temos um corredorzinho aqui. Aqui, ó, ficou esse espaço que você pode fazer em roupeiro. Sim. Pode instalar roupeiro, guardar todos os seus edredons aqui. Ele não tem a... a profundidade não é grande. Vamos lá para você guardar suas malas. Seus malas, você tem outro lugar para guardar, por exemplo, o closet, né? Mas aqui dá para você guardar todas as suas roupas. Mas que legal, deixar uma abertura aqui para acesso, ó. Ah, prático dessa, né? Legal, deve ser para você acessar a parte de cima, tá? Guarda com asterisco a informação. Quando você precisa acessar a parte de cima, onde fica a caixa d'água. É, vou mostrar primeiro a segunda suíte aqui. Depois a gente mostra a principal pela vista. Bom, todas têm vista bonita, né, Juliana? É, aqui é aquela mata ali, você vai sempre ver ela, sempre. É, olha, essa vista é perfeita. Nossa. Bom, um quarto... Mais uma coisa, esquecemos de trazer a trena laser. Ah, é verdade. De novo, eu ainda pensei em deixar. Nossa, tem que começar a deixar ela no carro. Deixar no carro. Bom, o quarto tem um tamanho bom. Bom. Tamanho, vocês veem que tem uma cama já aqui. Aqui, creio eu, cabe até uma cama, uma cama de... Aquela de viúva ou até de casal. Sim, de casal padrão. É, casal padrão. Acho que cabe, sim. Tem as preparações aqui, os pontos para você instalar a sua TV, dá para instalar assim. Temos uma mini sacadinha aqui também, que é bem interessante, né? Sim. Legal. As esquadrias são todas automatizadas, com blackout total. Então, você apertou o botãozinho... Excelente. Escuridão total. Tem o cortineiro, você pode optar em colocar cortina ou não. Eu, particularmente, a Juliana também. Ah, eu gosto muito. Você prefere com cortina? Sim, eu acho que a cortina dá um aconchego, né, para o ambiente. Gostei bastante aqui desse quarto também. Assim, na verdade, até as cores, já que a parede branca, a porta branca, muito clean. Muito clean. Piso aqui, ó, esse piso que remete à madeira, né? Sim, bonito todo. É um porceladato, é. Então, dá um aconchego, né? Sim. Engraçado, para os olhos, né? Sim. Dá um aconchego para os olhos. A preparação para o ar-condicionado também, em todos os quartos. Todos os ambientes, já, inclusive com as infra passadas, né? É só você comprar seu aparelho e instalar. Esse outro banheiro aqui também, o banheiro, os banheiros são com o tamanho deles, são todos bons, né? Sim, eu achei muito bom. Acho que a gente não falou a metragem. Não. A gente não falou essa casa, turma, tem 230 metros quadrados de área construída. O lote tem 302. É. Então, é uma casa bem aproveitada, que sobrou um quintal, a piscina é muito... Muito legal. Ficou passosa. Bom, tá aqui, cuba esculpida. É branco prime, né? Sim. É que parece que ele... É que depende da pedra, faz que ele fique um pouquinho mais puxado para o cinza. Sim. E também depende da iluminação. Às vezes, vai mudando o olhar. E aqui, como tem a clara bora, então entra a iluminação, mais iluminação natural ainda, né? Então, confundi um pouquinho, mas... Bom, os revestimentos, acho que são iguais do banheiro de lá. Sim. As bacias aqui são da Selite. As bacias de... E um outro diferencial que eu achei legal, eles usaram dois tons de cinza. Ficou um tom sobre tom, ficou bem bonito. Tanto mais, quanto no outro. Aham. O arabói é bem grande ali. Bom, acho que aqui a parte de cima agora chegou na hora. Nossa, essa suíte master, que é suíte como o pessoal sempre fala, suíte de quem faz o Pix. É, verdade. Ficou boa. Ficou muito boa. O espaço dela. Ficou excelente, até o controle da persiana está ali, porque também tem persiana automatizada. Você repara também, Juliana, que a persiana é mais larga. É bem grande, eu vi. Quem já gastou recentemente com alumínio sabe com o que a gente está falando aqui. Então, eles não economizaram nesse ponto. Sim. Quarto com tamanho bom. Essa cama aqui, eu acho que é uma cama... É uma... Queen, eu acho. É uma Queen? Eu acho que é uma Queen. É uma Queen, né? Mas cabe uma King aqui. Que a King vai vir até aqui, ó. Sobe o espaço, pra você colocar seu painel. Sim. O espaço das mesinhas de cabeceira ainda ficaram espaçosos ali, ó. Cabe o que não pelo menos. A sacada, que a gente estava falando pra vocês, tem uma sacada aqui. Olha isso. Muito espaçosa. A gente está agora aqui, agora são quatro e meia da tarde. Esse horário, ó, já não tem sol batendo em você aqui. E olha esse céu aqui, tá lindo. Nossa. Olha a vista, Juliana. Nossa. Nossa, pra eles lá, de onde você está aqui. Você senta aqui. Olha isso. Que gostoso. Nossa. Nossa. Você lê um livro aqui, pra quem gosta. Ou só sentar aqui, pra ficar pensando no nada. Só relaxar. Só relaxar a mente. Outra coisa também, capricharam. Capricharam bastante aqui no paisagismo, até aqui, né? Sim. A gente vê que tiveram a preocupação com isso. Aí o que você estava falando, Juliana? É, o ripado vazado aqui, eu achei bem legal. Detalhe aqui, ó. Legal que se você não quiser aproveitar esse canto pra fazer alguma coisa, você pode, sei lá, fechar aqui. É. E fazer aqui um lugar pra você guardar até bagunça. Guardar coisas. Tem até iluminação aí, sim. Lugar pra guardar coisas nunca é demais, eu diria. Ó o closet, com tamanho muito bom. Nós aproveitaram esse canto aqui, ficou com tamanho bom. Muito bom mesmo. Tem um canto que dá pra você guardar as coisas, gavetas. Sim, um espaço pra guardar as malas, lá em cima, como você falou. E o banheiro aqui. Mais uma vez, né, Juliana? Tom sobre tom. Gostei bastante dessa ideia. Lá no box ficou bonito. E eu gosto também dessas cores um pouco mais escuras, né, Juliana? Sim, é verdade. Traz um aconchego maior e não fica cansativo, porque tem, no caso aqui, as portas são brancas, tanto a pia quanto o vaso sanitário é branco, então fica muito bom. As torneiras pretas, pra dar aquela quebrada, pra combinar também com as espadrinhas, né? Gostei muito dessa suíte. Gostei também. E agora, vamos mostrar lá a parte de baixo? Vamos, porque eu ia... A cozinha, a varanda gourmet. É uma casa, turma, não sei se vocês já repararam, mas é uma casa que tá no... Se não repararam, a gente também pode ter deixado a informação já na capa do vídeo. Essa é uma casa feita com terreno em declive. E eles aproveitaram o declive do terreno pra fazer a casa. Uma coisa que eu gosto muito. Sim. É aproveitar esse declive. É um diferencial você conseguir aproveitar quando você pode. É. Faz toda a diferença. Então, vocês vão ver que a área de lazer lá embaixo tem, assim, tem a cozinha, aí tem a varanda gourmet, e na varanda gourmet você pode ficar observando. Vamos lá mostrar pra eles, Juliana? Então, vamos lá, porque tá demais essa área social da casa. Agora eu vou subo daqui, porque estamos chegando na minha parte favorita da casa. É. Eu não vou nem falar assim, né? Eu falo assim, ah, quando é cozinha, é com você, Juliana. É. Ia soar um pouco machista, mas não é. Mas nesse caso, não. É um ambiente que a Juliana gosta muito. Eu gosto muito de estar na cozinha, de uso fluir dela e também de projetar cozinha. Uma coisa que a gente já comentou muitas vezes isso aqui no canal, pra quem tá chegando aqui por agora, eu sou designer de interiores, estou finalizando a minha faculdade de arquitetura e eu sempre comento que assim, projetar cozinha é algo bem difícil. Tem muitos profissionais da área que não gostam disso e eu adoro. Bom, então vamos lá, né, Juliana? Bom, a hora que a gente desce aqui pelas escadas, a gente já se depara com essa sala aqui, que é a sala de estar, mas ela também pode ser uma sala de TV, tem os pontos aqui, inclusive nessa parede que eles utilizaram o cimento queimado, que ficou bem bonito. O pé direito, nessa área aqui, dá pra perceber que ele é bem alto, ele tem 6 metros e 50, é uma curiosidade que o pessoal sempre tem também com relação à altura do pé direito. Mas a gente vai colocar a nossa trena no local pra deixar de ter essa dúvida. Tem um espaço aí, né, Juliana? É, então, esse cantinho embaixo da escada, às vezes o pessoal gosta de colocar, tem até um exemplo aqui, um banquinho, chegou em casa, põe aqui, tira o sapato, coloca aqui, põe seu chinelinho e acessa aqui o interior da casa. Você pode até usar debaixo da escada pra pensar em também alguma coisa, né, guardar alguma coisa, fazer um armário ali pra você guardar as coisas também. Espaço não falta. Eles aproveitaram bastante os cantinhos aqui da casa. Inclusive, esse lavabo aqui, que é pra essa área social da casa, ficou bem bonito aqui também, com a pedra no branco prime, esculpida, muito bom. Aqui, na área da sala de jantar e da cozinha, antes da gente chegar aqui, a gente tem essa outra sala aqui, que ela pode ser utilizada também do jeito que está, aberta para a sala de TV, mas se você quiser fazer algo diferente aqui, quiser fechar, isso aqui você pode fechar, fazer um fechamento com drywall mesmo, colocar uma porta aqui e esse ambiente pode se transformar ou num escritório ou também um dormitório. Então, ele tem ponto ali pra preparação do ar-condicionado, se você quiser fechar aqui. Mas do jeito que tá, já tá demais, né? Tá muito bom. Aí sim, a gente vem aqui pra essa cozinha, né? Vamos combinar que a combinação de cores aqui ficou muito boa. A ilha ficou de um tamanho excelente, gostei bastante, já com o cooktop e a coifa instalada. E essa coifa, um diferencial que eu achei, ela é da Oster, e eu achei legal que ela tem painel dos dois lados. Muito bacana essa ideia aí. Porque geralmente as coifas de ilha, elas são assim como essa, porém o painel dela fica só de um lado. E essa aí tem esse diferencial. A bancada aqui ficou bem grande, aqui já tem o espaço pra sua máquina de lavar, maravilhosa. O espaço da geladeira ali também cabe tranquilamente, uma side by side ou uma French door. E ela já conta também aqui com um espaço bem, muito bom. Ficou bem, bem planejado. Aqui é o Preto São Gabriel, né? Sim, o Granito São Gabriel. Preto São Gabriel, aham. Cooktop já instalado, cooktop a gás. Sim. O espaço aqui, essa área da lavanderia também ficou muito boa, já com a bancada com o tanque esculpido no mesmo material ali da cozinha, já com a marcenaria instalada. E aqui a gente vê que tem um degrauzinho, que é essa porta aqui, ela vem, o acesso da garagem, e o legal que eles ainda deixaram uma janelinha aqui, pra você ver, gostei bastante. Você vê que teve um carinho, né, pra poder fazer essa casa, né? Sim. Um projeto. Todo um cuidado especial. E olha a integração. Uhum. Agora, essa área aqui, vou te falar, capricharam de verdade. É verdade, eu diria que é pra mexer com o emocional, como diria o olho aí, né? Mas, essa parte aqui da bancada, com a churrasqueira, churrasqueira grande, viu? Churrasqueira bem grande. Ó, e já com todos os acessórios aqui instalados. Esse revestimento aqui, com um 3D, ele já... Olha, tudo bem, com exaustor. É verdade. Com iluminação. Sim, no madeirado, e eu gostei bastante do detalhe que eles utilizaram aqui, tipo esse bambuzinho aqui, em cima no forro, com esses pendentes, ficaram bem bonitos. É aquilo que eu tava falando, o capricho, né? Uhum. Ficou um capricho, olha essa vista. Agora aqui, imagina você, encosta aqui e mostra pra eles esse espaço, como ficou aconchegante essa área da piscina. E eu diria mais, muito privativa. Bem privativa. Porque a casa do lado já foi construída, já não tem nem uma visão aqui desse lado. E como a casa tá mais baixa aqui também, ali já foi construído. Então, aqui você consegue ficar numa área bem privativa aqui, tranquilamente, nessa área da piscina, o paisagismo aqui também, eles capricharam de verdade. E é legal que tem graminhos. Isso que eu ia falar. Tem, ficou um bastante espaço de grama, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. E aqui ainda, a gente tem um espaço do chuveirão e ainda temos um banheiro que atende aqui a área da piscina. É um lavabinho, né? Não, é um banheiro, tem até um ponto de água ali. Tem até um ponto de água ali, sim. E aquilo que eu tava falando pra vocês, olha o tamanho dessa piscina. Chutando aqui, ela deve ter aí seus seis metros de comprimento. Ah, eu acho que sim. Por mais ou menos uns dois ou três de largura. Então, é uma piscina com o tamanho excelente. E olha o espaço de quintal ainda. Sim, e ela tem a cascatinha saindo aqui da parede, que eu também acho bem legal. Muito boa. Vou fazer uma vista aqui pra eles verem a casa aqui do fundo, Juliana. Sim. Aqui é a vista que você vai ter quando você estiver aqui na sua graminha, olhando a sua casa aqui do fundo. Eles capricharam também na iluminação aqui da área externa. Tem bastante arandela. Gostei bastante. A casa muito aconchegante mesmo. E assim, a gente volta a falar, a gente vai deixar o nosso contato aqui, que pra você que quiser vir conhecer essa casa pessoalmente, não perde tempo. Porque a gente, acho que eu já comentei isso até nos stories, essa semana se eu não me engano, que o mercado aqui, ele é muito aquecido aqui em Dayatuba. E assim, se você tem a oportunidade de fazer uma proposta numa casa, faça. Não deixe essa proposta pra depois, porque se você não fizer, vai vir outro e fazer. E aí, quando você fizer essa proposta, às vezes, não vai ser possível de concretizar. Isso aconteceu com a gente semana passada, um cliente gostou de uma casa. São várias casas que a gente já filmou aqui, que já foram vendidas, viu, então, se você tiver interesse na casa, manda mensagem e agenda sua visita aqui com a gente, porque eu vou te falar. Você pode perder a oportunidade de conhecer a casa da sua vida. É verdade. Mostramos tudo, Juliana? Eu acredito que sim. Mostramos tudo, né? Uma casa muito aconchegante, diferenciada mesmo das demais, tanto no projeto, quanto nos ambientes, muito diferente mesmo. Ficou uma casa muito boa. Sim. Muito, bem aconchegante, parece que é casa mesmo, sabe? É, aquela casa que te abraça, sabe? E essa daqui. Bom, pessoal, então é isso. Está encerrado o nosso tour por essa casa linda e maravilhosa. E aí, gostou muito? Nossa, gostei mesmo, de verdade. Gostei bastante da casa, viu? É uma casa que, como a Juliana estava falando, é uma casa que te abraça, assim, bem aconchegante mesmo. E também queria que vocês comentassem o que vocês acharam de eu ajudando aqui na apresentação da casa, né, com a Juliana. É uma coisa que a gente já fazia lá, dois, três anos atrás, a gente apresentava várias casas juntos, né? Sim. Hoje a gente fez isso, relembrando aqueles tempos. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Lembrando sempre que o contato está aqui na tela. E também tem na descrição do vídeo. Se você quiser mais detalhes dessa casa, tem um link que você clicando nela, você vai ir direto para o anúncio da casa, lá no site, e você vê todos os detalhes que, às vezes, passou aqui, que a gente acabou esquecendo de falar. Mas lá tem todos os detalhes. Não esquece de agendar sua visita, como a Juliana disse, com urgência, porque senão você vai perder a oportunidade. Algo a acrescentar, Helena? Não, acho que é isso mesmo. Então, deixa o like para nós, se inscreve no canal aí, ativa as notificações para receber aviso quando tivermos um vídeo novo. E segue a gente no Instagram também, né, gente? É isso. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.